A CIDADE NO BRASIL 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 Oho, 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 Oho! Oho, Oho, Oho! O Senhor, Senhor! Oho, 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 Odetê! Amém. 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 Ele tem trabalhado Especialmente pra você Ele tem trabalhado Ele tem trabalhado Especialmente pra você Ele tem trabalhado O Cristo você vai vencer O Senhor não viu Quem ouviu Ouviu Ele tem trabalhado 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 Especialmente pra você Ele tem trabalhado 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 O que é isso? 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 O que é isso?